Tá Fala galera do Korakami Vocês querem diria trazendo mais um episódio de Ark Godwana Que é aparentemente a série mais que eu fiz Que eu soube da minha vida Então Eu terminei de tirar a thumb E veio aquele dragão, sabe aquele dragão rosa Que tava lançando raios assim Papão Ele matou o meu piteiro Heee Então também um dodô Então esse é o nosso Deixa eu ver Piteiro do Lindo né E é branco, eu também ele porque ele parecia uma galinha Enfim Vamos terminar nossa casinha Door Frame Eu preciso da door mesmo Precisa de mais uma wall aqui Bom E o que ela tá fazendo aí Vamos colocar a portita Vamos colocar Vamos colocar A portita Falta o ceiling só Quatro ceilings Ceiling Quatro Ixi, vai dar pra fazer três só porque O que Iiii Vou precisar de mais também Que eu ainda vou fazer um segundo andar aqui Vamos dizer assim Ué, falta madeira Ok Madeira é tranq Eu tenho medo de sair de casa e aquele bicho me matar de novo Mas aparentemente ele foi embora Graças ao bom Jesus Não aguentava mais aquele bicho Na moral Bom Vamos lá A gente precisa fazer a forja E eu descobri Parece que a mesa só dá pra fazer no level 75 Crafting Por isso que eu vou mostrar pra vocês Eu fazendo a casita Porque eu vou pegando o level E aí eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês O negócio do gondivana né Que até agora eu não tô entendendo nada Tô entendendo nada E pra eu aprender eu tenho que evoluir Eu vou evoluir Eu vou me despido sempre Olha minha casita Pensando numa casita bonita Queria pelo menos pegar um bicho né Tem alguma sorte aqui Assim pegar um bichinho Pegar um bichinho Outro De vez em quando assim Seria bom Tá eu quero fazer mais dois Porque eu vou colocar as forjas em cima Não tem S Plus aqui Então é tudo apertadinho mesmo gente Mil desculpas Mil desculpas Eu quero Eu não aprendi Eu quero aprender a Hope Letter Hope Hope Letter Metal também Mas eu vou fazer a Hope Porque é o que eu tenho condições de fazer Nem a Hope Eu não tenho Fibra Eu não tenho Fibra Vem cá Vou te assaltar Já assaltei Friba Quero Friba Nossa e agora que amanheceu Vocês terão uma ideia Tô desde o último episódio esperando amanhecer E não amanhecia nunca Vamos lá a gente vai ter que fazer até uma Smith né Oxe Oxe E pra cá Isso obrigada Oxe Ok Não era assim que eu queria não na real Hope Ô meu God A vida não tá fácil pra ninguém Bom acho que já dá de novo Não sei porque eu vou fazer de maneira então Na verdade eu quero fazer de Hope Preciso fazer de Hope Ela pega menos espaço Na real ela fica meio que invisível né Ó Pera Alguma coisa errada não está certa Ó Climb up Ué agora deu Pra entender Ah vou precisar de Forge Não Não é só Forge Será que tem Refine Gás Forge aqui? Ih tem Refine Gás Forge moleque E eu sofrendo aqui Cara mas qual é a primeira que a gente faz? Eu acho que a primeira que a gente faz é essa aqui Que é Metal, Semite, Peste, Obsidian, Silica, Pearl Mas cara Vai demorar pra fazer um negócio desse modo não vai? Foge Infine Gás Forge Precisa de fibra Tudo precisa de fibra aqui nesse bagulho Ih mas eu preciso de matar pra fazer uma Smith Oh meu God God Tudo precisa de Fribra 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 Eu só queria Eu queria o piteiro pra pegar o bumerangue do bumerangue Eu pegava um Um Track Nossa leva 200 Quanto tempo que eu não sofro da minha vida? Bastante tempo Bom pelo menos o Não pior O melhor a gente já pegou né Que é A fibra Fibra é minha cara A height Que aí precisa pra fazer os bagulho né Chitinho eu acho que eu peguei um pouquinho com o mosquitinho Que me bateu Cadê Chitinho? Eu tinha um tequinho de Chitinho, cadê? Não tô vendo Olha eu peguei Ah, isso aqui foi que eu peguei lá no deserto né Esquisito Eu tô pra ir lá no deserto de novo pra ver o que que eu faço com isso Vem que lá no deserto tem farm pra caramba Farm para caramba Forge Eu vim ligar as forges Só dá pra fazer uma Por quê? Fletch Fletch Ai galera, vocês verem que a vida não é fácil Não é só ir lá e colocar as coisas Sempre falta alguma coisa Tá, mas antes de eu farmar flit Vou colocar logo esse metal pra queimar Logo pra acelerar o procedimento Porque tá fogo Eu preciso fazer uns mortai em pestle também Então eu já vou fazer Vou fazer uns 3 Porque é costume né Ter 3 Não sei vocês mas eu tenho o costume de ter o mínimo 3 Tá, refine gas foge e foge Porque eu ainda tenho que arrumar meu inventário de novo Porque eu morri, 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 morri de novo Ué, o que que eu fiz? Ok, aqui Aqui Porque vai pra cá Ai meu deus Esperamos Eu preciso que você fique aqui Isso 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 Ótimo Deixa eu tirar essas costumes aqui que tá me irritando Também deixa eu tirar essas skins Pronto Pronto Meu implante O importante é que a gente já tem ao menos Alguma coisita A gente só tá tão pobre assim né Para ela Eita queimou muito rápido Eu preciso fazer spike powder Tipo bem pouquinho mas eu preciso Deixa eu colocar uns mortai em pestle aqui Cara Para fazer uma coisa no mod É... Três milhões de farm Vai demorar um pouco Mas a gente vai conseguir Não se preocupem Que a gente vai Conseguir Só vai demorar um teco Coloca o teco Mas vai Show Não, não é drugs Nossa, eu não aprendi spike powder Eu passei três vezes pela spike powder Eu não aprendi o spike powder Que absurdo isso aqui Quando eu vou na bench Pera, só pode ser aquela do level 75 Não é possível Porque não tem nenhuma outra coisa ó Tem isso aqui mas é com Element Que que eu vou fazer com uma mesa de Element Eu nem uso mesa normal mas junto com Element Rampa que eu vou usar Eu não sei porque que essa aqui é magic E essa aqui é normal Não sei Agora a coisa vai estar certa Eu vou colocar uma roupitinha né Porque ninguém merece ficar morrendo o tempo todo Raid Obrigada Então não leva você ct3 Dá pra gente aumentar a casa na real mas Né? Aumentar a casa Queria tomar um bicho Eu sinceramente ainda tô criada em pegar Ir lá pegar Areia Porque a gente não tá tão longe do deserto Não tá tão perto mas não tá tão longe Caraca Caraca fez foi cinquenta já Quantas vezes o Park Paul der fez aqui? Nenhuma né Que eu não apertei pra fazer Duas Quatro Tá ótimo Tá ótimo, ótimo, ótimo Vou colocar a Smith ali embaixo A Smith eu não sei se vocês sabem mas ela é fresca A do Ark é muito fresca Ela precisa de muito espaço Eu nem aprendi a bicha ainda É tão ruim que ela é Tá aí Smith Aqui falta o que? Madeira Ué? Eu coloquei tudo? Não coloquei Bom, se eu coloquei agora eu já peguei de volta Ó Vou fazer uma Smith aqui do básico Pra gente fazer pelo menos uma picareta decente Aqui ó Quero colocar ela aqui Ou vai se eu coloco uns armários aqui também Não é que hoje vai ficar a Smith né, claro Mas Ai caraca, tá travando Que saudades S Plus E metal Tá aqui meu crio pra ficar Madeira eu vou colocar metade né E raid, raid Eu vou colocar quase tudo aqui dentro Porque eu vivo morrendo e eu não tô afim de perder raid né Não sei se vocês sabem mas raid é essencial aqui nesse bagulho então Ah, eu tenho que aprender a cycle também porque O negócio de fibra aqui tá fogo véi Tare fogo Eu quero muito bumerangue Bum 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 bumerangue Bum bum bumerangue Bum bum bumerangue Qual leva que eu tô? Eu tenho que aprender muita coisa ainda gente, muita coisa Ai eu me aprendi Eu aprendi Como é que tá faltando fibra? Eu aprendi O que que eu aprendi? Ah, a escada de metal Hum Deixa eu trocar a tocha aqui A crossbow eu queria deixar aqui no lugar da Oden Club Mas eu não sei Deixei Ó, vamos lá, vou pegar a água e vou tentar ir no deserto de novo Uma segunda vez Eu só tô até esquecendo uma coisa aqui De que que eu tô esquecendo? Eu não esqueci nada não Não tá esquecendo nada não Não esquece nada não Só cama né, budita Realmente esqueci da cama Cooper bad? What? Que loucura meu Deixa eu ver Pensa, 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 pensa Personal grave? Unha? Olha, tem personal grave aqui Bom Bom, bom, bom Na verdade Excelente Patch Não, não é aqui Eu já aprendi Desculpa Desculpa Quantas dá pra fazer? Duas? Duas? Só tem eu aqui Se tivesse outra pessoa eu ainda fazia mais, mas só tem eu Beleza Beleza Pô, vai uma casinha 2x2 e uma casinha 2x2 organizada E vai ficar junto com as fochas porque não tem espaço aqui, é triste, a vida é triste Ai, lá vamos nós correr pro deserto Cara, o deserto pior que o deserto não tá muito longe Na minha, no meu ver Não está muito longe, eu acho Mas eu acho que tem água no meio, muita água É Isso aí, água pra dedéu Eu vou tentar tomar pelo menos um bicho Pelo menos um bichinho E eu esqueci de pegar água, não esqueci Esqueceu, Candy Ups Ah, não, mas dá pra pegar água ali Tem uma ponte aqui pra nos auxiliar Que bom Opa, pulei demais Ah, eu peguei uma caixa? What? Peguei uma caixa que eu nem vi Ok Um trike Ah, eu já posso fazer o super spike glass Você lembra do cristal que eu peguei? Ah, mas falta semente paste É, me iludir, me iludir Mas... Pelo menos eu tentei Vamos lá, vamos ver Ui Ui Caraca, era uma ponte de pedra A gente tá subindo pra descer Oh, que bom Adoro essas coisas Eu devia aproveitar e andar com a Cycle Tipo assim Isso, nossa, que diferença enorme Enorme Só dar uma parada aí rapidinho pra pegar Pegar fibra Friba Só quero falar Friba Nossa, o Oberrecho não usava muita fibra até onde eu lembro Ou eu pegava muita fibra, não sei Porque tipo, eu não sentia falta de fibra lá Não sei porquê Olha, um Rex verde Verdaço Meu Deus, ele já tá doente Quero brincar com ele não Quando eu falo, eu não quero brincar com ele e acaba a minha estamina Pronto Me proteja Por favor Sabe lá do bom no deserto que tem mosquitinho Se a gente encontrar algum mosquitinho Igual a gente tava encontrando mil vezes Meu Deus, tem muito Nossa, tem um porquinho ali, dois Porco não é legal não Porco mata As pessoas As pessoas Ah, mas eu sou um porquinho, Candy Que isso Você é louco, esse porco mata mais que tudo E ele não morre Porque eles ficam se curando Ele morre Com muito esforço Mas Pra matar ele Meu Deus do céu Tem uma cachoeira aqui Que loucura É uma cachoeira que Divide o deserto e o negócio normal Ah não, tem um porquinho atrás de mim Porquinho, sai de mim Porquinho Nossa, eu caí num lugar Não tem nada a ver Aqui Que eu tô segura Eu vou só pegar um pouquinho de areia Espera Oh Eu tô com medo Da pedra que eu tô quebrar e eu morrer E aí porquinho, tudo bom? Tá, deixa eu pensar aqui Opa aí Um level Uh! Então, vamos ter que fazer a estrategia aqui Que eu tô pesada, né? Eu ia correr pesada O que que eu tô tão pesada? Nossa, eu devia ter aproveitado ser um ponto e um pa peso, né? Vou jogar isso aqui Nossa, olha quanta fritinha que eu tenho Espera aí cara, eu tô pensando aqui que rumo que eu tô indo a minha vida Tá Tá triste aqui o negócio 15 de peso só de fibra Mas eu não tô tão pesada não Ali o negócio tá parecendo como se eu tivesse muito pesada Cadê os porquinho? Ok Aham Rapaz, vocês acham o que? Ai, tem um porquinho ali Quem diria tá com fome? Come Come pernas porque eu te quero Caraca, se eu tiver comendo fruta aí a gente tá me não desce Ah, que legal Se eu tiver comendo fruta trava Ah não, mas continua descendo assim Eita, tá até distraído ali nas frutas Pegar as frutas Só corre na real O que que é que isso aqui é um parasauro bugado? Legal Então galera, quando eu chegar em casa eu volto Tamo chegando em casa Casa Tata Eu quero testar Matar um desses pelagornes Que se eu não me engano eles dão um karatchan Se eu não me engano Mas agora que eu quero um pelagorn Não tem um no chão, né? Tem um ali Ela deve ser level é tipo 600 se tu duvidar 40, ótimo Excelente inclusive Morre, morre, morre Era? Morreu Beleza Não, dá só height Eu lembro que o bico deles dá a karatina Não sei de onde que eu lembrei isso Mas faria sentido até Igual como eu falei o bico deles dá a karatina Porque... É tipo o bico de tucano, né? Não, não? Claro que o bico de tucano não é a karatina, né? 200, 200 Pera aí, pera aí, fica aí Bumerangue Faz tudo, amiga Não... Não economiza não Pera, que não triste Vamos ver se agora vai Bem que assim vai também Agora você vai cair, você vai cair Você vai cair, querendo ou não Então... Meu Deus, mas demora pra voltar Pera Ai... Pera Não preciso lançar com tanta força, né? Ih, tá indo embora Ah não, pera aí, que eu coloquei pra cafetar aqui Pera aí, moço Mas... É que deu a lock me, pode voltar Nossa, eu só queria chitim, né? De onde que eu vou arrumar chitim daqui? Opa, tem ele embora Caraca, eu falei pra eu não economizar no bumerangue, mas tá bom Caraca, ela crafita muito devagar Na verdade, quando ela crafita, ela fica muito devagar Não, Baryonyx? Pelagornis Pelagornis Queria pegar chitim em algum lugar pra saber se funfa isso Onde será que tem chitim? Bom... Teuro a gente não vai conseguir pegar com o bumerangue, mas eu sei que Dependendo do bicho, né? Aí demora pra derrubar esse tracan A gente derruba, não derruba? Se for levar 600, isso é bem exagero, né? 200 também? Caraca! Onde é que eu moro? Ali Deixa eu guardar uns itens ali, que eu tô ultra pesada E aí a gente vai lá com o tracan Vamos tentar derrubá-lo Ai meu Deus Que eu vou precisar de Narcoberry Eu tenho um negócio aqui pra fazer Narcoberry E algumas carnes podres Carnes prodres Prodres, prodres Eu só preciso do Meet Spoiler Que eu já podia ter feito Só que eu não fiz Meet Spoiler Pedra, Tite, Raid e Flint Pedra, Tite, Raid e Flint Pedra, Tite, Raid e Flint Pedra, Raid e Flint Pedra, Tite, Raid e Flint Meet Spoiler Ok Vou pegar a metade dessas carnes E vou colocar no Meet Spoiler O bom do Meet Spoiler é que ele não é fresco Pode colocar em quase qualquer canto Quase, falei? Quase qualquer canto Se eu deixar ele aqui, será que ele atrapalha a minha subida aqui? Não atrapalha não, então tá ótimo pra mim Não vou usar esse canto pra nada mesmo Talvez eu coloque um armário aqui, mas o armário cabe Tá tudo certo Vamos Tá estragando carne aí Agora vamos pra parte mais difícil Bem aqui Acho que eu tô correndo mais que o track Mas seria bom né, se o bumerang voltasse mais cedo O ruim do bumerang é isso Nossa, acertei, eu quero acertar o corpo dele, acertei a cara Volta bumerang Ó, acertei, eu tô acertando o pé Eu tinha que bugar ele nas árvores Cadê? Aqui, tem uma árvore aqui Pera Acertei o pé de novo Assim vai demorar Demorar pra dedéu inclusive, pera Isso, traquito Não, pode vir Acertei Opa Pera, aqui o corpite Ó, 26, olha a diferença Aqui tá perfeito Não, você não vai embora Você não vai embora Você não vai embora O que que eu tô te dizendo? Volte, eita, errei hard Errei hard Ai Ah, acertei sim Era Tá voltando o bumerangue Só acerta o joelho dele, meu deus Pera aqui, quando você usa o bumerangue Isso tem tendência a correr muito Cadê? Ali Antes que ele pare de... Eu acertei ó, tá até o sanguinho ali Meu deus Volta aqui o bumerangue Ah, agora foi Meu deus É ruim pra caramba de acertar isso aqui Era, eu ia dar a volta Tá, acertei o rabo Era Achei que eu tinha acertado o chifre Eu tenho mania de acertar o chifre, cara Meu deus Quando ele corre assim, é ruim que só usa o bumerangue Ué? Varou o bicho Ok, incrível Eu precisava do shilling também Porque as vezes não dá pra contar com o bumerangue Ai caraca, pera, quase me acertou Nossa véi, você quase me acertou muito hard Hummm Nossa senhora Não sei se vocês tão ouvindo, mas ele tá tentando me acertar Pera, pera Oxi Eu vou te derrubar Nem que seja com fé divina, mas eu vou te derrubar Pera aí, tô acertando errado Oxi Tem que ser ali no dorso No dorso Eita caraca Nossa senhora, o problema do bumerangue é que até ele voltar já natal Nossa, tô agora, mas Vem Pera Não tá dando não Vou ficar jogando isso Caraca, 50 de dano, sério Era Você vai cair, querido Você vai cair Você vai cair Eu preciso que você caia, na real Você vai ser a minha única fonte de renda Vou atacar Ah, quebrou, mas eu tenho 10 Pera 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 Ai, derrubei Não sei se vocês duvidaram de mim Derrubei Navela 200 Eu não tenho fruta Ah, tá lá em casa tudo, mas eu tenho fruta sim Caraca, agora só... Quanto de vida que ele tem? 8 mil de vida? Foi isso que eu vi? Nossa, mais que excelente Deixa eu até aprender a sala de track aqui já Pera ai galera, vou pegar as coisita Vou esperar ele tamar, né? Melhor Quanto de topor que ele tem? Caraca, 3.235 Se eu tivesse com... Juro, se eu tivesse com pedra não ia dar Porque tem que acertar no doço dele Demorou pra caramba, mas vai dar a pena, né galera? Agora a gente tem um track, pelo menos Ui Pera ai, pera ai Não se cair, não se cair Aqui os bichos aqui tem um level muito alto Tipo, eu derrubei um track level 200 Se fosse um track level baixo Ixi, eu derrubava assim, ó Questão de segundos, mas é level alto Tecnicamente se fosse um arc normal Level máximo a 150 Como esse é level 200 E aqui ele seria level baixo, né? Mas no vanilla ele seria level alto Então vou lá pegar as coisinhas e ai já volto Eu vou pro fight com essa babauga Level 120 Onde o tartaruga ta indo? Ai, ela virou Vem cá vem Vem cá vem Encarava em Hot Wheels Quanto de vida será que tem uma tartaruga dessa? Muitas, não é? Muitos milhões de vida Ai meu deus, me alcançou Só acho que ela tira pouco, mas Mesmo assim Meu deus do céu Eu to... Sério galera, eu to muito concentrada Eu to com medo de morrer Da tartaruga Meu deus, eu só quero chastitinho Só isso que eu quero Meu deus Ainda vim pra uma ladeira Pra piorar a minha situação Quanto de vida tem uma tartaruga dessa, na moral Tô acertando ela um monte de pão, vai quebrar minha paga aqui Olha isso galera Que injusta vida Ai, doeu Vai acabar a minha estamina Vai acabar a minha estamina Mas doeu Morreu Hi Hi Ai Quase Quase, 62 62 62 Eu ainda não coloquei as coisas dentro do track Hi Hi Eu só queria botar a tartaruga mesmo Ai ai galera Quando a gente tiver pela vontade a gente volta Eu vou só fazer a sala dele aqui Eu tenho Track Tenho Percurso suficiente Na verdade eu não tinha, tava na mesa né Mas agora eu tenho Nossa gente, eu não escondi meu cabelo ainda Porque olha como é que tá Tá horrível, tá horroroso Eu tenho que conseguir obsidia pra fazer uma tesoura Então é isso, daqui a pouco a gente volta Meu Essa bicha ainda tá aqui Juro a vocês É a fêmea level 380 Que a gente encontrou já A terceira vez que eu encontro ela no mesmo lugar Que é aqui perto do metal Que eu vim aqui checar ver se tinha metal mesmo Cai Cai, cai Eu morro É, deu bastante topo Só que MP inteiro O ideal é flecha Não bumerangues Não Ó 112 de dano com o bumerangue Volta bumerangue Por favor Ah, errei Mas tem uma parte aqui ó No nariz Aqui dentro do nariz ó Ih, e foi embora Dentro do nariz do pitero Dá tipo 112 de dano Nossa É só isso que eu queria mostrar mesmo Eu não ia conseguir pegar ela Pitero tem que ser com flecha mesmo Não tem como Não tem como Amor Tá escurecendo de novo Olha outro level 200 aqui Não quero Que ele é metal Onde é que eu encontrei aquele metal mesmo? Acho que foi pra lá Mas pra cá Assim, tinha um metalzinho Que perdido em um lugar Não tinha? Meu Que escuridão Tenebrosa Tenebrosa Cara, o meu jogo Tá ficando com uma luz bizarra né Que dava pra eu enxergar Agora sumiu a luz bizarra Tá normal Eu tô com medo de andar por aqui Porque os bichos daqui não são legais Eu vou já voltar lá pro track Eu só queria metal Cara, eu acho metal e eu falo Mas tarde eu volto aqui pra farmar Mas eu esqueço onde é que eu achei Esqueço mesmo Oxe, aqui que não é Na beira do precipice Tá louca menina? Tô louca Tô maluca, tô pirada Só queria um metalzinho Só umzinho Só umzinho Ó, tem um track aqui Tem algum metalzinho por aqui perdido? Até agora que eu tô com uma picareta boa Olha um piteiro aqui Leva 40 Pera Esse aqui dá pra gente pegar Pera Espero Espero que dê pra gente pegar Porque eu tô muito precisando de um piteiro Meu Deus Cai Cai Caiu em Poucas porradas Também não sei quanto de De negócio que ele tem Galera, eu vou esperar o piteiro domar E aí eu vou lá com o track E aí a gente já volta Galera, conseguimos! Estamos no piteiro Que eu dei uns dois socos nele sem querer Desculpa De 40 ele ficou 50 E o track Eu achei metal Metal e cristal Eu só não gravei porque Tá muito No... 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 No tempinho Ai caraca, vou farmar com o track Vai ser uma maravilha No próximo episódio Nós vamos ter narcótica Nós vamos poder tomar um piteiro melhor Se Deus quiser Nem sei pra que eu queria piteiro Antes eu queria pra pegar eu Fui lá e peguei a pé meu Então é isso pessoal, espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado E nos vemos no próximo vídeo Valeu Va... the the the